Olá meninas, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês meninas, a gente tá indo pra casa, aqui na oficina eu vou gravar pra vocês a nossa rotina da noite e eu vou tá indo ali no supermercado meninas, fazer, comprar umas coisinhas pra mim tá levando pra casa, é, no supermercado, né, e eu vou levar vocês, vou gravar, vou mostrar pra vocês, tá bom? Não se esquece de assistir o vídeo até o final, deixa o like de vocês, o comentário e se inscreva no canal, tá bom? Vou gravar pra vocês a minha rotina da noite e eu espero que vocês gostem do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tá? Isso aqui não é a compra do mês, é só pra repor da semana. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, comprei essas duas barras de chocolate, 60% cacau. Faltando meninas com vocês, como eu tava dizendo, né, duas barras de chocolate, essa daqui é de hortelã e essas aqui são 60% cacau e elas, não é aquelas doces, aquela, essa aqui é meio amarga, essa barra de chocolate. Aqui comprei uma cartela de chocolate, aqui comprei uma cartela de ovo, vem 30 ovos, laranja, iogurte que é pras crianças, 1 litro de leite, esse leite aqui, esse iogurte natural que eu vou fazer o iogurte natural, depois eu mostro pra vocês como é que faz. Aqui comprei um pacote desse biscoito aqui, muito bom. Aqui meninas eu comprei peito de frango, 3 pratinhos desses, aqui tem 2 cebolas, molho de tomate, aqui tem batata doce, um pratinho desse de alho, 3,90. Esse aqui é carne também, aqui tem biscoito pras crianças lanchar, aqui eu já falei batata doce, aqui, esse flocão aqui de cuscuz de milho, comprei 4 pacotes, comprei esse biscoitinho aqui também, muito bom, essas bolachas 7 capas. Aqui temos banana, tenho esse sabonete líquido da Granado, e essas petas aqui, 2 pacotes de leite, aqui um melão, e eu acho que é só meninas, um melão, e foram só essas as minhas compras, tá? Agora eu vou organizar a janta, e tem uma pia que você lê pra me lavar, gente, mas primeiro eu vou organizar a janta, e aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Tchau! 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 E um pedacinho de queijo Só que eu esqueci de mostrar pra vocês Mas agora eu vou organizar o meu quarto Meninas, que eu ainda não organizei a casa Nem a cama, como vocês podem ver E aí agora eu vou estar arrumando a casa Vou dar uma penteada no meu cabelo Mas aí eu não vou mostrar pra vocês não Vou primeiro trocar de roupa, me arrumar aqui Pra gente poder dar conta da casa E aí depois eu volto com vocês, tá? Rapidinho, já já tô voltando com vocês No, I'm tired without growing up What's so hard? I just need to escape for a moment Somewhere, somewhere I've been praying all day Cause I had big problems No, I'm tired without growing up What's so hard? I just need to escape for a moment A moment Somewhere 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 I've been hearing voices The guy missing my choices But I never do what I want I've been hearing voices The guy missing my choices But I never do what I want I've been praying all day Cause I had big problems Cause I had big problems No, I'm tired without growing up What's so hard? I just need to escape for a moment Somewhere Somewhere I've been praying all day Cause I had big problems Problem No, I'm tired without growing up I just need to escape for a moment Meninas, voltando com vocês Pra finalizar o vídeo Eu quis mostrar pra vocês Mais um pouco da minha rotina À noite Como eu gravei pra vocês, né? E um pouquinho agora da manhã E agora eu vou finalizar o vídeo pra vocês Que eu quero começar Um outro vídeo Ainda hoje Tenho que editar esse vídeo Pra me liberar à noite Pra vocês Vai praticamente em tempo real E também quero começar Um outro vídeo De mostrar pra vocês O meu cantinho de trabalho Aqui em casa E aí eu vou mostrar pra vocês Os meus produtos Como eu estou fazendo aqui em casa Como eu faço pra trabalhar Daqui de casa, tá bom? E aí eu vou finalizar Esse vídeo com vocês Eu espero que vocês Tenham gostado De me acompanhar E não se esquece de deixar o like De vocês, tá bom meninas? De compartilhar os nossos vídeos Deixa o comentário O que vocês acharam do vídeo E qual o vídeo que vocês querem Que eu esteja gravando Voltando a gravar pra vocês, tá bom? Não se esquece Deixe o like Que Deus abençoe cada um de vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau